ai parece que alguém tirou aqui pô parece que tem aqui opa tecô tecô sinapse tecô ai tem mais um machinho pega no peito cadê outro que a gente tava aqui pô vamo ver ai aaa cagou, 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 cadê o ps mano vamo ver por aqui vamo ver ah, errei, foda ah, errei, nossa eu to vesgo to vesgo cara, tu tem uma noção eu fiz 9 barra 1 com dragon 9 mano oh, o cara ali apareça, apareça o cara ta me esperando ai, ai, ai para de faca corno fila da puta é assim, faca então vamo fazer, cara, mesmo que seja eita mano, não mesmo que seja quicado mano, vou matar todo mundo todo mundo todo mundo se tiver ao meu alcance, claro não fila da puta tava atrás fica ai de novo, baitola não, você não vai matar meu amigo na faca, caralho pô, eu vi um carinha descendo aqui mano isso é maldade ai, ai, fila da puta fila da puta fila da puta aaaah acho que é minha faca aaaah boa aaaaah não tem bala no peito aaaaah vai aprender a jogar o que rapaz você me deu uma facada primeiro e depois quer quicar os outros mano vai se ferrar mano aaaah vai aprender a jogar Tá querendo ensinar o padre a rezar a missa, rapaz. Pô, mano, mas não acerta nunca.